Consumir, consumir, consumir. Essa é a palavra de ordem, certo Paulo? Como assim Augusto? Que paranoia! É assim que você começa o programa de hoje? Exatamente! O Videolab de hoje vai exibir um documentário que nos faz pensar. Afinal, quais são as lógicas do mundo moderno? Você quer saber sobre o que estamos falando? Então não saia daí! Está começando o Videolab e vamos mostrar um documentário que promete te fazer refletir. A supervalorização do ter é vista hoje como natural. Somos impulsionados a consumir. Essa é a lógica do sistema capitalista. O que importa é o ter e não o ser. Isso leva muitas pessoas a consumir de forma compulsiva. O documentário que vamos exibir essa semana trata exatamente disso. Afinal, qual é a lógica do mundo moderno? Paranóis do Mundo Moderno foi produzida em 2004 pelo curso de jornalismo. A direção é de Ana Paula Diavan Pereira. Curte aí! Todo mundo quer ser feliz. O homem já foi à lua. Consegue falar com pessoas do mundo inteiro sem sair de casa. E até brincar de Deus e criar vida em laboratório o homem consegue. Mas e a felicidade? O homem a conquistou? O ser humano é feliz? Olha a sua volta. O que você vê? Estresse. Ansiedade. Angústia. Medo. Insegurança. Acumular capital sem parar. Ter cada vez mais dinheiro. Essa parece ser a fórmula da felicidade, não é? Pois é. É isso que o capitalismo quer que você pense. Hoje, o capital é tão importante que a nossa sociedade leva o nome dele. Sociedade capitalista. Há um tempo atrás, você comprava uma geladeira pensando que ela ia durar 30 anos. Comprava um automóvel pensando que ia durar 20 anos. Hoje, nós compramos alguma coisa e não temos mais essa expectativa. No próximo ano, já sai um lançamento diferente. E as pessoas são levadas, motivadas pelo marketing, pela mídia, pela imprensa, a fazerem novas aquisições. Então, isso vai constituindo esta forma de capitalismo que vige no nosso meio. Que é amplamente consumista. Ter, 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 tenha e seja feliz. Meu sonho era ter um carro um dia. Meu sonho era ter uma boneca. Meu sonho era ter um monte de dinheiro. Meu sonho é comprar um apartamento. Meu sonho é ter uma bola. Ah, meu sonho é... É sempre estar bem vestido, ter uma casa para morar, um carrinho. A lógica do capitalismo é simples. O homem é insatisfeito por natureza. Mas espere aí. Antes de começar a se culpar ou culpar alguém por sua insatisfação, reflita. É a insatisfação que faz o homem melhorar cada vez mais, crescer. De fato, todo o progresso vem da insatisfação. Então, o que há de errado com ela? O problema não é a insatisfação, mas a forma como o capitalismo a usa. Para que o sistema capitalista funcione, o lucro é indispensável. Para que haja sempre lucro, o consumo é fundamental. Mas... E se as pessoas acharem que já tem o suficiente, como fica o capitalismo? Qual é a força motriz do capitalismo? É a produção. Essa produção, através de um consumo cada vez maior, por parte das pessoas. E se você, né? Se as pessoas pararem de consumir, a gente vai chegar no final do sistema capitalista. Assim, o sistema usa a insatisfação das pessoas para que ele possa sobreviver. Você está insatisfeito porque você não é feliz. E você não é feliz porque não tem o suficiente. Eu sou uma verdadeira consumista. Eu acho que eu consumo bastante. Bastante nisso. Aparentemente, somos convencidos de que, para sermos felizes, ou para alcançarmos algum status, algum reconhecimento, temos que ter algum tipo de casa, um tipo de automóvel, um tipo de roupa. Então, nós ficamos como que numa roda viva, muitas vezes, sem nos darmos conta que essas necessidades realmente não são imprescindíveis. Elas são geradas, são criadas. Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais do que eu posso ter Pegue um dicionário e procure a palavra identidade Aqui você vai encontrar Identidade Conjunto de características de um indivíduo Existem as características físicas, como peso, altura, idade Há também as características do caráter de cada um Como força, coragem, liderança Essas características nada tem a ver com objetos, certo? Errado! O homem moderno está acostumado a ver o mundo como uma imensa prateleira do supermercado Tudo está à venda Você é valorizado pelo que você tem E não pelo que você é Então, aquela questão de um determinado tipo de cigarro Um determinado tipo de cigarro que você vai chegar ao sucesso Então, isso é colocado na cabeça das pessoas E, com certeza, isso mexe muito com o imaginário das pessoas O consumismo está cada vez sendo mais valorizado Só o que está por fora que é valorizado De repente, o que a pessoa é, o que a pessoa sente A história de vida da pessoa As suas qualidades, digamos assim, morais Hoje em dia, está cada vez sendo menos valorizado Eu observo e sinto muito essa parte de preconceito e discriminação Por causa que muitas vezes, quando a gente vem e usa uma certa roupa Ou um certo, sei lá, alguma coisa assim Ficam olhando, a gente passa na rua Ficam observando até, fazendo certas piadinhas Porque talvez a gente não esteja usando uma roupa da moda Ou alguma coisa assim Somos aquilo que temos Os produtos não são apenas objetos Nós os vemos como qualidades e valores que desejamos ter O Fusquinha daqui da década de 70, década de 60, sei lá, década de 80 Se eu chego com um Fusquinha desse aqui, eu sou visto de um jeito Mas se eu chego com a Mitsubishi, com a Corolla Ou outro carro aí que, digamos, é bem aceito socialmente Como carro de classe de pessoas que são portadoras de dinheiro Ou que tem bastante, eu sou visto de outro Quando está de carro, as mulheres parecem que se jogam para cima da gente Quando a gente está a pé, nem olham para a cara da gente Até roupas, as pessoas parecem que quando colocam a gravata Por mais que não tenham as condições sociais que aquela gravata representam As pessoas são aceitas de forma diferente Porque representam o ter, embora muitos não têm pelo fato de estar usando Ou às vezes pode ser até uma forma de se sentir bem, de bem com a vida Porque fazer uma comprinha todo mundo gosta Essa sensação de realização, entretanto, dura pouco E se eu acordo insatisfeito hoje, é porque eu não sou tudo o que quero Logo, não tenho o suficiente Era uma vez Um rei Ele tinha o poder de decidir sobre a vida E a morte de todos que moravam sobre suas terras Terras essas Que alcançavam até onde a vista não mais enxergava Quem não quisesse morrer Teria que agradar o rei Hoje, esse rei é o mercado E quem quiser agradar o mercado Só precisa ter uma coisa Dinheiro Para obter dinheiro, você tem duas opções Ou você monta um negócio próprio Ou trabalha para alguém Parece simples Porém, nunca foi tão difícil O nosso país, de cada 100 empresas que se estabelecem Oficialmente, claro, tirando as informais 71% delas fecham suas portas Até 3 anos da sua implantação Ou seja, de cada 10 empresas 10 empresas que são instaladas em 3 anos Cerca de 7 fecham suas portas Tem dificuldades inúmeras De impostos, de taxas, de regulamentos A diversidade do mercado Do avanço inexorável das grandes empresas Dos grandes empreendimentos E aí os médios, especialmente os pequenos Vão sendo engolidos Vão sendo sufocados O desemprego também faz com que muitas pessoas Percam o sono O mercado de trabalho exige pessoas cada vez mais qualificadas Que tenham habilidade em trabalhar em equipe E sejam rápidas na solução de problemas Esse trabalhador não se faz do dia para a noite É preciso investimento de tempo e capital Eu estou fazendo o SAIM para psicologia no final de ano E já estou fazendo cursos para vestibular também Para ver se eu consigo entrar na faculdade no ano que vem E vou tentar uma federal para artes cênicas pela UFSC Fora daqui Porque hoje em dia eles estão no mercado de trabalho Eles querem pessoas com diplomas, né? Mas se você pensa que ao ter tudo isso Está com o emprego garantido Prepare-se para perder as noites de sono também Se eu tenho 5 milhões de empregos Digamos, especializados ou semi-especializados E eu tenho um contingente de 20 milhões de desempregados Por mais que esses 20 milhões estudem E se passem por treinamentos Como é estar em voga em muitos setores Se atualizem, façam cursos Ainda vão ficar 15 milhões fora do processo Com tanta dificuldade para abrir um negócio E arranjar um emprego A exclusão social está cada vez maior O rico está cada vez mais rico E o pobre, cada vez mais pobre E se a nossa sociedade identifica as pessoas pelo que elas têm Quem não possui dinheiro para comprar as coisas, como fica? Quem não tem possibilidade de comprar, de adquirir essas coisas Que conferem reconhecimento Ou que hipoteticamente confeririam felicidade Elas ficam completamente marginalizadas Sei que tem amigas minhas assim Que não tem as mesmas condições Que muitas das outras amigas minhas Que são rejeitadas Por não usarem roupa de marca, essas coisas Algumas se acomodam, aceitam esse processo E vão levando a vida Outras, de diversas formas, se insurgem Se insurgem em movimentos sindicais Movimentos sociais Eu acredito muito que a grande onda de criminalidade É uma insugressão desconecta Dispersa das pessoas Na busca de ter coisas O simples fato de ter Não garante uma vida de facilidades A maioria trabalha sem parar Para conseguir o essencial Moradia, comida, saúde e educação Meu dia a dia é bem corrido Desde as seis e meia da manhã Até as onze, onze e meia da noite Eu de manhã trabalho nas empresas Da minha família Saio da empresa quinze para meio dia Vou para casa Daí tenho dois filhos para cuidar Almoço, dou almoço Um deles já tem ido para a aula Sai correndo, veste Despacha para o colégio Daí venho trabalhar Começo a trabalhar cedo Uma e quinze eu já estou no consultório Passa a tarde toda aqui no consultório Aí final da tarde é que eu retorno para casa Eu trabalho numa escola particular de dia Trabalho na faculdade de noite Sou professora e professor tem uma dupla jornada Trabalho desenvolvido em casa Por causa da minha profissão É bastante lento Toma todos os fins de semana Toma boa parte das madrugadas Não raro eu avanço as madrugadas Com uma garrafa de café Preparando aula ou então corrigindo prova O tempo gasto no trabalho Cobre um preço alto Meu maior patrimônio é o tempo E eu sinto muita falta dele Para poder usar com as minhas filhas Com os meus amigos Tem épocas que o cansaço é tão grande Que ele te vence Por mais que você tenha vontade de brincar com os filhos Você tenha vontade de ter uma vida em família Você não consegue desenvolver isso Porque o cansaço é muito maior Diversão? Nem pensar Extremamente difícil Isso acaba gerando assim Uma solidão muito grande Acaba gerando angústia nas pessoas Porque as exigências são cada vez maiores E a gente não consegue se adequar a essas exigências Isso gera uma frustração constante E essa frustração Esse individualismo Essa dificuldade de contato com as pessoas Essa não valorização da família Do lazer Acho que isso acaba gerando Pode ser um dos fatores Predisponentes até a doenças Como depressão, ansiedade E nessa corrida para ter o essencial As pessoas sabem onde o supérfluo começa? Obviamente que não Até porque funciona Não tendo consciência Sendo um processo inconsciente Na medida que as pessoas vão tendo consciência Elas vão fazendo escolhas Vão balizando a sua vida através de valores E aí talvez Vão selecionando e classificando O que realmente é importante Você se questiona se o que você está fazendo As prioridades que você está dando Estão corretas ou não E às vezes você não tem muito o que optar Porque a vida leva aquilo E é uma coisa que é inerente à tua vontade Ser ou não ser Eis a questão Disse Shakespeare no século XV Traga essa frase para os dias de hoje Troque o verbo Use o ter no lugar do ser Ter ou não ter Eis a questão Perceba que o significado continua o mesmo Numa sociedade em que você é O que você tem Mas Será que existe uma forma de fugir disso? Como que eu vou dizer que uma pessoa Conseguiria fugir desse mundo Se ele foi criado e formado a pensar isso? Agora talvez Veja só, né? Não dá para fazer um receituário Talvez Uma das grandes possibilidades Seja a educação Ressignificando a própria história Ou seja, um outro modo de encontrar a história Quando as pessoas entendam Por que agem do modo como agem Enquanto o homem não entender Que está submetido A necessidades que nunca foram prioritárias Ele continuará Preso Às paranoias do mundo moderno Dos meses A necessidades que executaram a imagem E uma das grandes possibilidades Às paranoias do mundo moderno A necessidade que estão sociais Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta para perceber Será que temos esse tempo para perder Exibimos hoje o documentário Paranoias do Mundo Moderno Semana que vem tem mais É isso aí, Augusto Até o próximo Vídeo Lab Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho